Ó, você tá grávida? Ah, olha isso como é. Mentira. Grávida. Mentira. Mentira. Salve, minhas negas, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo que vocês estavam muito ansiosos, né, que eu sei, que é o vídeo das reações das pessoas mais próximas. Esse vídeo é um vídeo muito especial porque é um vídeo, assim, que com o passar do tempo eu sempre vou assistir ele porque são de pessoas, assim, que são muito próximas a mim e que, enfim, fizeram toda a diferença nesse processo, né, no começo, assim, que tudo era muito novo e que acolheram a gente de uma forma, assim, inexplicável. Enfim, esse vídeo fala por si só, eu queria muito ficar falando sobre cada reação aqui, mas eu acho que o vídeo em si fala por si próprio. A única coisa que eu queria muito vir aqui antes de começar as reações era falar sobre duas coisas. A primeira é que, claro, que algumas pessoas não vão aparecer aqui no vídeo porque, infelizmente, eu não tive a oportunidade de gravar elas enquanto eu contava, enquanto eu e duas contava, porque, primeiro, que algumas pessoas não têm essa liberdade aqui de estar aqui no YouTube, né, algumas pessoas não têm essa questão de ser gravada, enfim, que nunca apareceram aqui no canal, então eu trouxe pessoas do meu convívio, assim, que já apareceram aqui e que não teriam problema, que eu sabia que não teriam problema em ser gravadas. Porque tem gente que não se sente muito confortável, né, com essa exposição, vamos dizer assim, que é isso, querendo, não é o meu mundo, não é o mundo das pessoas ao meu redor, embora algumas pessoas já estejam acostumadas a me ver com a câmera gravando, mas só pra deixar claro, caso vocês sintam falta de alguém aqui nesse vídeo, tá? E outra coisa também que eu queria muito dizer, na verdade são três coisas, e eu não tive a oportunidade de gravar a família do Eduas, no dia seguinte que eu contei, a gente tinha combinado de contar juntos, né, eu e o Eduas, que a gente tinha comprado presente e tal, e a intenção era contar juntos. Mas ele chegou em casa, né, na casa dele, né, porque ele morava com a avó dele, enfim, com a mãe dele, e ele chegou muito emocionado e chorando em casa, por conta da notícia, ele tava muito emocionado. E ele acabou contando sem mim, então não tive a oportunidade de gravar a reação, todo mundo ficou muito feliz, a avó dele inclusive falou que já tinha passado da hora, porque a gente já tá quase 10 anos juntos, o Eduard vai fazer 26 anos, que já tava mais que na hora da gente ter um filho, enfim, por esse motivo. Aí, muito claro que muitas pessoas, né, eu não tenho essa coisa de estar sendo gravada, né, de ser mostrada, enfim, mas gravei de algumas outras pessoas também, e todas as reações foram maravilhosas de todo mundo no geral. A outra coisa que eu queria muito falar antes de começar o vídeo é sobre a reação da minha avó, que com certeza é a reação que vocês mais estavam esperando nesse vídeo. É, a minha avó, é, só um breve adendo aqui, já tem algum tempo que a minha avó ficava nesse papo de ter um neto, de ter um neto, de ter um neto. Não foi surpresa, assim, pra ela, não foi um choque, mas eu vou explicar por que que eu tô falando isso pra vocês. Como vocês sabem, eu já estava há alguns meses sem tomar anticoncepcional, não era na intenção de engravidar, querendo ou não, a gente sabia que a qualquer momento podia acontecer, porque a gente tava super desplicente, enfim. Tem vídeo aqui no canal de como eu descobri que eu tava grávida, eu falei sobre tudo isso lá. O que acontece é que quando eu ia voltar a tomar anticoncepcional, eu cheguei a conversar com ela e ela me brecou a voltar a tomar anticoncepcional. Ela falava, não, porque quando você quiser engravidar de fato, você não vai conseguir. E aí, tipo assim, ela já tava meio que nessa intenção, sabe, de ter um neto, enfim. Toda hora ela ficava, você tá grávida? Hum, acho que você tá grávida. Ela ficava meio que o Eduas, assim, né. A gente contou pra eles, né, pra minha avó e pro meu avô, que são as pessoas no qual eu morava, morei a vida inteira, né, no mesmo dia que eu contei pro Eduas. Mas eu não queria, porque foi o seguinte. Não ia contar logo de cara, a gente ia esperar pelo menos eu fazer um exame de sangue, ou um ultrassom, ou coisa do tipo. Mas, no dia que eu contei pro Eduas, ele ficou tão emocionado, tão ansioso, assim, nervoso, assim, sabe, eufórico, que ele falou, não, a gente precisa contar pra sua avó agora, que eu não vou conseguir dormir se eu não conversar com ela. O Eduardo, ele tem uma relação com a minha avó muito bonita, assim, eles são muito amigos, então, tipo, ele queria muito ouvir o que minha avó teria pra dizer pra ele. Então, lá pra uma hora da manhã, depois que eu contei pro Eduas, ele quis, porque quis acordar os meus avós. Meus avós já estavam dormindo há muito tempo, e ele quis, né, contar naquele momento, assim, ele acordar, minha avó ia contar. E, não, eu queria ter esperado no dia seguinte, pelo menos, né, pra eles entenderem o que tá acontecendo, pra, sabe, assim, porque vocês vão ver na reação que eles ficaram muito aéreos, porque eles não, eles literalmente não estavam entendendo o que tava acontecendo, gente, de verdade. Lá, eu, uma hora da manhã, e levei o presente deles, né, que eu tinha comprado também o presente pra eles. Levei o teste, levei, enfim, tudo, e mostrei. Acordei e falei, ó, avó, preciso conversar, preciso conversar com vocês. Dei pra eles, e eles abriram, meu avô ficou segurando o body, né, que eu comprei um body, é, não sei o que, de avó. E ele ficou segurando o body, tipo, e não entendia, gente. A minha avó pegou o body na mão, pegou o meu teste na mão, mas como ele tinha acabado de acordar, tava escuro, ela ficava lendo, e eu dei o digital ainda, que é pra ficar mais fácil, porque ela estava grávida. E eles não entendiam de jeito nenhum. Aí foi quando meio que eu falei, né, tipo, gente, né, tô grávida. Eu não tava entendendo muito, eu achei que eles... Eu até acho que eles estavam achando que era alguma brincadeira, eu não sei. Então eles ficaram meio aéreos, assim, porque realmente eles tinham acabado de acordar, era tipo de madrugada, e eu não queria ter contado daquele jeito, queria ter esperado até o dia seguinte. Mas eles ficaram extremamente felizes no dia seguinte, quando eles acordaram de fato, que eles viram body e tal. Aí eles acordaram, foram lá acordar a gente dessa vez, deram um abraço, enfim, foi muito emocionante. E nessa hora eu não gravei, mas enfim. Só pra explicar mesmo a reação dos meus avós, porque eles não entenderam muita coisa no começo, tadinho, né. Eles são mais de idade, eles estavam dormindo, e o Eduardo quis porque quis acordar. E aí nessa hora que eu contei que eles entenderam que eu tava grávida, o Eduardo começou a chorar. Então a gravação também ficou, tipo, toda... Tipo, nada a ver, assim, no quarto, porque ele começou a chorar e o Eduardo ficou muito emocionado. Então é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo. E infelizmente não tem a reação de todo mundo. Tinha outros amigos meus que eu queria ter gravado, pessoas também próximas que eu queria muito ter gravado. Mas o pouco que eu consegui tá aqui pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Então bora lá. Gente, olha o que eu comprei pra Eduardo, nem a Daniel já conseguiu essas treta. Mas... Mentira. Mentira, amiga. Mentira. Mentira, amiga. É verdade. Eu nem vou conseguir chorar, porque eu já tô chorando três dias já, então... Falando que já dá voz pro meu tio, que ela segue. Ah, vai se comendo. Filha, tudo tá sendo unido. Ah, meu Deus, amiga. Mentira. Caralho, todo mundo. Mentira. Mentira, é isso. Ah, sim, é mentira. Pegadinha do malandro. Ah, pode ser, né? Uma pegadinha, sei lá. Olha os bagulho. Não, não tô... Tô nervosa. Tia, eu não tô agitando não. Vai aproveitando. Não posso falar nada, mano. Não tenho o que falar. O que que é isso aí? Acabei de contar com o gatinho. Hã? O que que é isso aí? Amor, foi a surpresa que eu dei, mostrei pro Eduardo. É sério, mano, eu juro. Ai, para que eu charei demais, mano. Ai... Ai... Só que vocês já iam desconfiar. Obviamente. Existem duas... Dois tipos de cancerianas, né? Uma que chora e a outra que... Entendi. Só isso. Ah, mas ele merece ganhar um presente, né? Ah, é uma passada. Eu sou a melhor madrasta do mundo que tinha que ganhar, era eu. Mentira. Deixa eu ver. Não, ela me chamou pra ver, amor. Não, ela não chamou, você só veio. Chamou, não chamou? Os dois. Não, pra mim isso aqui não cabe, não. Tem que estar vendo pra quem que vai comer, então. É, ó. Você tá grávida? A balística confirmou. Você não mandou o tempo de prazer aí, mas... Você vai ver! Tá, que bom, meu Deus. Só o que precisar, né? Ai, beijinho. Obrigado. Nossa, Dulce! Que desligada, mas você é bonitinho, hein? Vamos. Ai, gente, eu descobri essa semana, e eu falei, eu preciso contar pra eles logo. Nossa! Fala um bagulho pra vocês. Desculpa. Ganhei um presente esses dias. Mentira! Tá duro, minha. Você é um copo desse. Vai, minha. Eu sabia que era isso, mano. Ai, amiga! Eu vou chorar mesmo. Eu tinha pra chorar mesmo. Eu tinha pra chorar mesmo. Ai, eu vou chorar mesmo. Ai, eu vou chorar mesmo. Eu não sabia que era isso, mano. Ah, você tá zozando, cara. Sério? Sério? O que ele falou? Eu vou chorar mesmo. Eu vou chorar mesmo. É um presente pra vocês hoje que vocês estão assim. É um presente pra mim, pã. Pra vocês dois. Pra nós dois? Deixa eu ver o que é. É um presente. É um presente pra nós dois. Olha quem tá aí. É um presente pra nós dois. Garimundo. Ok, vi. Espera aí, deixa eu pôr todos os meus. Tô, hein? Você tá entendendo, Garimundo? Não. Entendi. Não caiu a pecida lá. Ai, tu não tô conseguindo nem abrir. Grávida! Jura, Pâmela? Ai, não acredito Grávida Gente Du Vai ser papai, Du Eu dei pro Eduardo ontem O que é a cara do Eduardo? A cara do Eduardo Você já imagina, né, Ricardo? Tá gada? Que legal Que legal, parabéns Parabéns Caralho, que foda, tio A mãe te pucou de medo A mãe deu um abraço em mim Eu tô quase chorando, na moral, tio Ele vai ser titio Gente, eu já nem tenho mais lágrima pra chorar Tanto que eu já chorei Você é louco Mano, eu acredito, tio Sentiu, mano É Piada, você é um filho da fuga Foi foda, hein, mano? Mano, vocês são uns coçãs, mano Olha o presente de cernidade, tio Ah, que fofo Ai, sem maldade Se vocês falarem que é trollagem Eu paro de falar com vocês Pro restante de volta Caralho, eu vou chorar Amanhã, ó, já vamos comer um pastelzinho Ai, eu tô chorando Caralho Caralho Ai, eu vou chorar Esse é o melhor chuveiro que eu vou ter na minha vida Mano, eu vou sentir Tio Sério? Tio Ai, eu já venho Oi Tô chorando Calma, tchau Já venho, eu vou falar Já tô chorando Oi, que linda Pior que é só ver que é tipo um pincel, viado Não é que vai vir com uma menina Nossa, tio Tomara, mano Tomara Lógica, tio Seja bonito Falou que vai tomar Sabe o que que sua avó falou? Sua avó falou que eu já passei da hora De ser pai Nasder Acredito? Ele vai ser o meu sobrinho mais feliz do mundo Você vai ver Tô ligado Tô ligado Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, cliquem no gostei, tá bom? Se você ainda não assistiu aqui no canal Clique em inscrever-se também Lá no meu Instagram Me segue Eu sou arroba Eu, meu queiroza Tô postando tudo sobre a gravidez Também lá De uma forma mais rápida E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Um big bear Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Paz Tchau Tchau Tchau